Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Eu sou a professora Antônia do Instituto Anjos Solidários, do Seis Ciranda Cirandinha. E aí, crianças, como passaram o final de semana? Passaram bem? Ah, espero que tenham tido um fim de semana bem gostoso, bem acolchegante com toda a família. Crianças, a nossa história de hoje é uma história assim que é lá de diferente. Hoje sim, é uma história bem diferente. E a nossa dica da história de hoje são os personagens que eu trouxe para apresentar a vocês. Hoje eu trouxe, sabe quem? A Mafalda. É, lembra da Mafalda? A Mafalda tá doidinha que eu conto a história dela pra vocês, mas eu não vou contar hoje. Eu vou deixar essa história pra contar lá pra mais tarde, tá bom? Mas a Mafalda está aqui hoje porque ela trouxe a sua irmã Betina. E eu trouxe a irmã Betina para mostrar pra vocês como existem pessoas diferentes. Somos todos diferentes, mas somos especiais, né, crianças? Então, a Betina, que é a irmã da Mafalda, ela é muito diferente da Mafalda. Ó, vocês vão perceber agora. Essa é a Mafalda, essa é a Betina. A Betina usa óculos, usa trança também. A Mafalda, elas amam trança. É, o cabelinho delas estão sempre com trança. A Mafalda usa franja. A Betina não gosta de franja. A Mafalda gosta de falar, de contar história, de cantar. A Betina é bem mais calma. Só fala quando a gente pergunta alguma coisa, né, Betina? E ela usa esse óculos lindo. A Mafalda não gosta de óculos e não usa, mas a Betina sim. Também veio com elas a sua amiga Estrela. Estrela também já apareceu nas nossas histórias, né? Vocês lembram dela? A Estrela é a melhor amiga do Lino. Lembram que ela ajudou muito o Lino, né? Então, a Estrela é bem diferente da Mafalda e da Betina. A Estrela não usa trança. É magrinha. Né, Estrela? Usa dois lacinhos na cabeça. O seu cabelo é bem curto, né? Então, por isso que eu trouxe as três para mostrar para vocês. Mas hoje a história da Mafalda ainda não vou contar. Vou deixar lá. Quem sabe quando voltarmos para a nossa creche, eu levo a Mafalda, levo a Betina e levo também a Estrela. E aí eu conto a história da Mafalda, que é para lá de boa também. Mas vamos começar a nossa história do dia. Como eu mostrei a Mafalda, a Estrela e a Betina, para mostrar para vocês que somos todos diferentes. E a nossa história de hoje fala dessas diferenças. O nome é Tudo Bem Ser Diferente. Tudo bem ter dois ou três dentes. Tudo bem andar de rodas. Tudo bem ter orelhas compridas. Tudo bem morar em outro lugar. Tudo bem ser diferente. Tudo bem ter uma minhoca de estimação. Tudo bem usar óculos. Igual a Betina. Tudo bem ter um nariz diferente. Tudo bem ficar bravo de vez em quando. Só de vez em quando. Tudo bem dançar sozinho. Está com vontade de dançar? Dança. Pode dançar. Tudo bem ter orgulho da gente mesmo. E tem que ter sim, muito orgulho. Tudo bem falar dos nossos sentimentos. Tudo bem dizer não para as coisas ruins. Tudo bem fazer algo bem legal para alguém. Tudo bem ser grande, ser bem grandão. Tudo bem também ser bem pequenininho ou ser médio. Tudo bem ter mães diferentes, ter pais diferentes. Tudo bem ter cor diferente. Tudo bem não ter cabelo. Tudo bem precisar de ajuda. Tudo bem ter um amigo invisível. Tudo bem ter qualquer tipo de amigos. Tudo bem é ser diferente. E ser diferente é normal. Eu trouxe uma música que fala de todas essas diferenças. Guilherme. Guilherme. Tudo bem. É legal. Minha gente. Perceber muito é mais feliz. Quem compreende? E a amizade não tem corpo em continente. E o normal estar nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda criança, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, volta, magra, mas o que agrada É que um amigo a gente acorde sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabelo, ou mesmo do outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada que se importa, pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada que se importa, pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Eu tenho amigos de todos os jeitos, de todos os lugares Mesmo que eles sejam diferentes, eu gosto muito deles Essa é a verdadeira amizade Tem gente alta, caixa, volta, magra, mas o que agrada é que um amigo a gente acorde sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabelo, ou mesmo do outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Todo mundo tem direito de viver e sonhar Eu não sou igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada que se importa, pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser E aí crianças E aí crianças, viram? Apenas como você é Tchau 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 Tchau